2019 vai começar com 49 senadores de primeira viagem Isso significa cerca de 1.200 novos servidores comissionados que vão substituir atuais integrantes dos gabinetes Para apresentar detalhes do trabalho parlamentar e da Casa a Diretoria-Geral do Senado promoveu um seminário nesta semana Essa antecipação de procurar, oferecer o maior número de informações para que um mandato que parece longo de oito anos, mas passa voando possa ser exercido na melhor plenitude desde o primeiro dia é o que a gente procura fazer aqui hoje antecipando no que for possível as informações e o acesso ao serviço que a Casa oferece para cada um dos mandatos a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem Foram três dias de palestras sobre a composição dos gabinetes a atuação dos senadores no processo legislativo o orçamento geral da União e os serviços prestados pelo Senado aos parlamentares A Secretaria-Geral da Mesa vai estar plenamente à disposição e de portas abertas durante todo o mandato dos novos parlamentares e durante o trabalho de todos os assessores São situações que fazem com que o mandato do senador possa ser produtivo e é isso que a sociedade que nos mandou para cá espera da gente produção e que a gente possa levar para os nossos estados resultados propositivos e positivos do nosso trabalho É um respeito muito grande ao mandato no instante em que você apresenta de uma forma muito efetiva cada setor, como funciona o funcionamento do Senado Federal É um acolhimento, uma energia acolhedora Acho que é importante, principalmente já que eles estão tendo a primeira legislatura que não tem uma experiência, uma vivência no legislativo e uma casa tão complexa como o Senado Esta foi uma segunda fase para os novatos Assim que foram eleitos, eles já tomaram conhecimento das normas administrativas do Senado e dos direitos e deveres parlamentares Isso ajudou para que agora pudessem formular melhor as dúvidas E foram muitas Eu não passei por nenhuma sala que tivesse menos de 20 a 30 dúvidas As dúvidas têm muito a ver com quem são esses servidores Se há alguma restrição para nomear servidores comissionados Como é o processo de contratação deles, dos efetivos e dos comissionados Quanto que a gente vai disponibilizar as ferramentas Porque são quase todas, aliás, todas são informatizadas Eles vão, já antes de ter um vínculo com o Senado Já vão ter acesso a uma plataforma para poder prepararem a contratação dessas pessoas A consultora-geral de orçamento do Senado também contou quais os principais questionamentos dos participantes do curso Tem um pouco a ver com a chegada dos recursos naquilo que eles propuseram Então, a gente sabe das dificuldades que se tem na apresentação de projetos Principalmente por municípios pequenos Então, fazer uma emenda para uma assistência ou para saúde ou educação em municípios É um desafio para que chegue na ponta o recurso E que esses municípios tenham a capacidade técnica, então, de executar aquilo que foi programado pelos ministérios Assim como os novos senadores, os servidores que estão chegando agora também elogiaram a iniciativa Realmente, para iniciar no dia 1º, já trabalhando, para que todos os gabinetes estejam estruturados É necessário que tenhamos um mínimo de informação E aqui foi mais além Sem dúvida vai ser muito valioso para os servidores que estão chegando a casa nesse momento E aí E aí Obrigado.